Adriano, se você tem acompanhado essas polêmicas dos bastidores do Flamengo, como era na sua época? Havia muitos conflitos entre comissão técnica? É, teve agora essa situação do Pido, que foi algo que chegou a ser a sua época que tinha. É, como eu te falei, eu não sou muito de acompanhar, mas isso aí pra mim é normal bater sempre no futebol. Se não tiver conflito no clube, então não tem amor. Acho que isso é normal em todos os clubes ter um pouquinho de desavença. Às vezes um não gosta do outro, mas no final o que importa é estar ali dentro de campo, cada um se ajudando. Fora das quatro linhas, fora da vida pessoal, cada um do seu, cada um. Mas acho que isso, pelo um lado, é bom, porque aí você vê realmente as pessoas que se importam com o clube. Poderia muito bem, ah, então tá bom, vamos deixar pra lá e tal. Então, acho que isso no futebol, acho que não só no Flamengo, acho que todo clube passa por isso. Não tem como, faz parte do futebol. Então, acho que faz parte do futebol. Obrigado.